E aí, você é empresário ou é uma pessoa muito ocupada e quer construir um corpo atlético e uma mente resiliente, mas não tem tempo ou não gosta de academia e acha que esses treinos aí que você vê na internet não funcionam? É com você que eu quero falar. Esse aqui foi o meu treino de hoje, que também é um treino que eu uso no método na minha comunidade de treinos em grupo focado em te ajudar a construir um corpo atlético e uma mente resiliente em menos de 45 minutos por dia, sem depender de academias. Se você fica na dúvida de, ah, eu não sei se esse tipo de coisa funciona, se treinar em casa funciona, se coisa pela internet funciona, eu quero te fazer um convite. Esse mesmo treino que eu estou fazendo aqui, que foi a aula ao vivo do meu programa que eu dei hoje, eu tenho ele gravado. E eu quero te dar de presente para você experimentar esse treino hoje e depois me falar o que aconteceu. Você quer experimentar? Comenta aqui, ó, aula que eu vou te dar esse treino.